Veremos a seguir como conectar a Africa Twin e a Africa Twin Adventure Sports ES com o Apple CarPlay. Um dos diferenciais da Africa Twin e a Africa Twin Adventure Sports ES é a possibilidade de espelhamento de diversos recursos do smartphone Apple na motocicleta. Vejamos a seguir como realizar e utilizar estes recursos. Para conectar a motocicleta com o Apple CarPlay, certifique-se que o telefone esteja com todas as atualizações em dia. A conexão via Apple CarPlay está disponível a partir do iPhone 5 ou versões com iOS 10 ou mais atuais, compatíveis com o Apple CarPlay. Para realizar a conexão, siga os passos a seguir. 1. Realize o emparelhamento do telefone com a motocicleta via Bluetooth. 2. Agora faça o emparelhamento do headset intercomunicador com a motocicleta. Para usufruir de todos os recursos do Apple CarPlay, é necessário que pelo menos um headset intercomunicador piloto seja emparelhado via Bluetooth com a motocicleta. 3. Conecte o telefone na entrada USB disponível na motocicleta com o cabo do telefone. 4. Será solicitada permissão para conexão na motocicleta e, a seguir, no telefone, solicitará permissão para acesso aos dados do Apple CarPlay. 5. Assim que forem concedidas todas as permissões, aparecerá o ícone do Apple CarPlay na barra de status da Africa Twin, bem como no interruptor de página ficará disponível a opção Apple CarPlay. 6. É possível navegar entre as aplicações disponíveis, entre elas mapas e demais recursos de áudio. As opções da tela do Apple CarPlay são Aplicações recentes Data, hora e sinal do celular Lista de aplicações Assistente de voz Siri Lembrando que, para voltar ao menu da Africa Twin, clique no ícone da Honda disponível no menu do Apple CarPlay. Utilize o acessório da bolsa de tanque para oferecer ao seu cliente uma opção segura e confortável para guardar seu dispositivo enquanto utiliza os recursos do Apple CarPlay. Apresente este importante recurso para seus clientes e acelere suas vendas.